As vagas são para 25 modalidades esportivas, entre elas atletismo. Na pista de velocidade, Marco Túlio treina para o próximo desafio, que será internacional. Lá vai começar em BH as classificatórias, e aí se eu conseguir classificar eu vou para Aracaju, e se eu conseguir classificar de novo eu vou disputar o gime lá na França. O Marco é um ex-aluno das escolinhas de base da Futel. Foi um professor das aulas de futebol que descobriu o talento do jovem atleta. Eu comecei com a natação, fui com futebol, com vôlei também. Aí vai indo de acordo, aí o professor do futebol falou para mim, olha, Minna, eu acho que você tem um talento para outro esporte. Aí eu falei, será que eu gosto muito de futebol? Acabou que a gente foi fazer um teste lá, na época tinha um projeto social lá no quartel, já era a Profest. Eu acabei fazendo um teste lá e saí bem nesse teste. Aí de lá para cá eu fui só treinando mais e mais, eu já consegui conquistar e ser o melhor de Minas Gerais, sou o sétimo do Brasil aí. Estamos aí treinando e eu quero também que cada vez mais gente treine, né, porque não é só você pensar, ah, aquele cara, sei lá, corre 5 quilômetros, eu não consigo correr, mas todo mundo tem uma base, tem uma iniciação. Então você tem que acreditar em você, que você às vezes é um grande corredor que está aí escondido. São mais de 21 mil vagas para as atividades esportivas, todas gratuitas. O SESI é apenas um dos espaços disponibilizados pela Futel para a prática esportiva. São 24 unidades espalhadas pelos quatro cantos de Uberlândia. O importante é incentivar o esporte. Então tem vaga para criança, para adolescente e até para os adultos. A ideia é incentivar o esporte, encontrar e lapidar futuros profissionais. Nós temos o ciclo das escolinhas, depois a gente pega a seleção das escolinhas e fazemos o quê? Um campeonato interno. Aqueles que destacam, nós fazemos outra seleção e vai disputar os campeonatos mineiros, em todas as modalidades. Aí que entra o Praia, o Praia é nosso parceiro forte. Então o Praia escolhe os melhores do alto rendimento e vai treinar para fazer grandes disputas, nacional e internacional. Então o jovem hoje entrando na futura pode até ser um campeão mundial, um campeão olímpico, receber medalhas, viver daquilo. Ele vai ter toda a condição. E também nós fazemos isso com o Uberlândia Esporte, para o futebol de grama também, certo? A parceria é a mesma coisa, o Futel, Praia Clube, o Uberlândia Esporte e a Sub. Fabiana é para atleta, treina há 13 anos e é outro exemplo de uma pessoa em busca de atividade física que descobriu no esporte, profissão. Eu entrei no esporte já há 13 anos atrás, entrei para a qualidade de vida, para melhorar a questão depressiva e aqui no esporte eu me encontrei. Hoje, assim, já tem 13 anos que eu pratico o esporte paralímpico na minha classe. Eu faço remesso de peso, lançamento de dardo, lançamento de disco e assim, para a saúde e no profissional é muito bom o esporte.